Continuando então agora Vemos que ele gosta bastante de túnel O Farid Começou a corrida dentro do túnel Túnel Já caiu um tombo E ele está na maior condição 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 E agora a polícia Não fez exatamente Ganhei fácil essa corrida De moto, né? Não sei Com outros caros Mas até a próxima corrida E ele está na maior condição E ele está na maior condição